Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok? Mais um vídeo de palpitão aí. Bom, no dia 3 de março de 2021, na quarta-feira aí, pelo Campeonato Mineiro 2021, pela segunda rodada, teremos aí Cruzeiro vs Caldense, ok? O Cruzeiro aí não precisa nem falar, tem muito mais time. Bom, aposto 4x1 para o Cruzeiro, ok? Acredito aí que o Cruzeiro vai vencer a Caldense de goleada aí. O Cruzeiro aí que tem um time muito bom, um time suficiente aí para golear a Caldense aí e vencer com facilidade a Caldense. Então, na minha opinião, Cruzeiro 4, Caldense 1, ok? Valeu!